Olá, bem-vindos, bem-vinda, bem-vindo, bem-vindo todos aqui no nosso canal Temas Aleatórios. Nosso mesmo, de nós todos, vocês me ajudam demais, demais. No último vídeo de conversa recebi muitas mensagens, gente sugerindo temas, pessoas, passando suas próprias experiências, seus desejos, quem gostaria de conversar, tivesse uma oportunidade. Então, minha proposta hoje, mais ou menos eu comecei outro vídeo falando sobre isso, né? Sobre pessoas possíveis, outra conversa é o tema. Sobre pessoas possíveis, com quem, pessoas contemporâneas, com quem a gente gostaria de conversar. Com quem você gostaria de conversar? Pessoa famosa ou não, sei lá, um astro da música, do cinema, da televisão. Você escolhe, você quem sabe. Eu pensei em vários, nossa, pensei em muita gente que eu gostaria de conversar. Mas eu não vou falar aqui, porque senão vai ser um espaço só meu, só eu vou falar a respeito. E é legal que vocês deem o retorno de vocês, né? Com quem vocês gostariam de falar, conversar. Eu falei do meu avô no último vídeo, né? No conversa. E dessa vez eu vou falar de duas pessoas que eu gostaria de conversar, mas eu vou focar mais numa pessoa, tá? Yuval Noah Harari, eu já falei dele aqui, e muita gente já conhece, é? Ele é o autor desse livro aqui, Sapiens. Ele é israelense, ele é professor de história. E ele é o autor desse livro, Sapiens, do Homo Deus e do 21 lições para o século XXI. Esses três livros eu já mostrei aqui. E ele é uma cabeça brilhante, os artigos dele são ótimos. Os livros dele também se falam. Eu peguei o Sapiens porque eu mais uma vez estou lendo esse livro, né? Mais uma vez. É inesgotável, né? Enfim. Mas a pessoa mesmo que eu gostaria de conversar, se eu pudesse ter a oportunidade de conversar hoje, uma pessoa, vamos dizer assim, possível. É bem possível, né? Porque é uma celebridade, uma pessoa, vamos dizer, inacessível. Mas seria, mesmo não sendo católico, já falei aqui um zilhão de vezes, e também não pretendo me converter a tal, né? Mas eu gostaria muito de conversar com o padre Fábio de Mello. E parece uma pessoa bastante interessante, né? Porque eu leio também alguns artigos dele, já vi algumas entrevistas na TV, até mesmo aqui no YouTube. E ele me parece ser uma pessoa extraordinária, sabe? Ele tem uma mente muito aberta, muito... Eu tenho que escolher as palavras, senão vão me levar para o lado político. E nosso objetivo aqui não é fazer política, nem ter algum tipo de tendência política. Mas ele é uma pessoa com uma mente aberta, vamos dizer assim. Ele gosta... Ele não é preso aos dogmas, assim. Tão preso aos dogmas da Igreja Católica, que talvez pouca gente vai concordar comigo, tenho certeza. Mas a Igreja Católica talvez seja uma das mais fechadas, mais exigentes, mais conservadoras, mais conservadoras no sentido religioso. Tá ok? Pra que não haja nenhum tipo de comparação. Eu falei que não ia falar nenhuma palavra assim, mas enfim. E ele me parece ser uma pessoa muito liberal, muito avançada, muito... Ele não é refratário, ele não é preso a esses dogmas, como eu falei. Me dá essa impressão. Então eu gostaria demais de conversar com ele. Eu tenho certeza que... Eu ia me beneficiar bastante dessa conversa, desse nosso diálogo. Porque ele é uma pessoa que tem muito a acrescentar. Todos os dias eu li alguma coisa dele, alguma frase dele, algum pensamento dele, alguma ideia que me leva a refletir, me leva a pensar. E isso já é muito legal. Já estimula. Sabe? A partir do momento que a gente estimula a pensar, a refletir a respeito sobre qualquer assunto, sobre todos os assuntos, já é legal. Pelo menos para mim é muito legal. Então o padre Fábio de Mello seria uma pessoa que eu... Assim, possível, entre aspas, contemporânea, que eu gostaria muito de conversar. É um astro, uma estrela. E tem um monte de gente que gostaria de conversar. Tem gente próxima, que infelizmente, pela distância, eu não tenho podido conversar. Conversar pessoalmente, conversar pessoalmente, né? Não por mensagem, coisa do tipo. O nosso objetivo aqui, a nossa brincadeira, vamos dizer assim, aqui é mais ou menos essa, né? De estimular as pessoas a conversarem mesmo. As coisas estão relativamente voltando ao normal, voltando àquela normalidade que se espera, né? Então as pessoas vão poder se encontrar, vão poder conversar, vão poder compartilhar pessoalmente as coisas, né? Não compartilhar virtualmente. Apesar que virtualmente também é legal, tanto que estamos aqui virtualmente conversando. e é muito legal. Eu peço a vocês que continuem dando esse retorno, né? Sobre o que vocês estão achando dos vídeos, sugerindo temas. Você que está se inscrevendo hoje, se inscrevendo agora no nosso canal, muito bem-vindo, muito obrigado. Divulgue para os seus amigos, curta, compartilhe, comente, sugira. É muito importante, sabe? Temos muitos temas sempre. E eu volto a dizer aqui, eu já falei algumas vezes, mas sempre tem gente nova entrando no canal, começando o canal. Eu não tenho nada escrito, não formulo as coisas, eu formulo mentalmente. Então às vezes eu demoro um pouco para gravar um vídeo ou demoro um pouco para me explicar de uma forma um pouco mais clara. E eu quero ser sempre o mais claro possível, sem rodeio, sem titubear tanto, né? Porque eu formulo as ideias mentalmente. As ideias me vêm, as pessoas me passam algumas ideias, outras eu já tenho. Eu tenho uma série de ideias anotadas num bloco de notas que eu tenho. E a partir dali eu desenvolvo os pensamentos, desenvolvo o tema a respeito, né? Que vamos brincar aqui, vamos conversar, vamos debater, vamos discutir. Então continue sugerindo o seu tema, tá bom? O que você acha que seria legal a gente comentar, a gente... do ponto de vista de muita gente diferente, diferente da gente. É muito legal. Esse exercício aqui é bem bacana. e eu volto a dizer, eu digo sempre, eu me divirto muito, eu gosto demais. Espero que você goste também. E se não gostar também, diga aqui, né? Eu não gostei, eu achei isso, eu achei aquilo. Tá? De boa, não tem problema nenhum. Pode criticar, estamos aqui pra... para receber todo tipo de mensagem, né? Todo tipo de retorno é legal, nos faz crescer, nos faz evoluir, nos faz... cada vez melhores, né? Eu acho, pelo menos. Eu me sinto assim. Tá bom? Então, uma recomendação de sempre, vamos continuar nos cuidando. Essa semana, felizmente, tomamos a segunda dose da vacina contra a Covid. Estamos parcialmente imunizados, ainda tem um tempo, né? Vamos continuar usando máscara por um bom tempo ainda. E talvez uma terceira dose de reforço a todos. Sei lá, isso é uma outra conversa, né? Mas continuem se cuidando, lavando bem as mãos, álcool gel, não vamos aglomerar ainda, vamos fazer as coisas gradativamente, aos poucos, se você não se sentir seguro no lugar que você está indo. Não vá, simplesmente não vá, ou então não se aglomere, não se junte muito, né? Sei lá. E continue usando máscara, que é o principal. Se você não se vacinou ainda, fique atento à sua data da segunda dose, da primeira dose, sei lá, mas vacine-se, que é muito importante, não só pra você. É importante pra todos, todas as pessoas que você cuida, você gosta, você ama. Você vai cuidar de todo mundo. Tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo, dê aqui o seu retorno, outra conversa. Teremos outras conversas. Essa é mais uma. Fique bem.